Boa tarde pessoal Eu estou nos correios com a Amanda Estou aguardando ela sair de dentro dos correios E daqui a gente vai no mercado fazer contas Ela veio retirar uma coisa que o Otávio comprou E aqui em Luiz Eduardo é difícil receber as coisas em casa No bairro que a gente mora Então tem que te retirar aqui Tchau pessoal Até logo mais